Olá Mário, novamente. Agora vamos fazer este vídeo para falares um pouco melhor do rapé, teu preferido, que é o iopo. Queremos saber o que é que pode acontecer numa cerimónia de cura xamânica, especificamente com aquele rapé, por exemplo. Muito bem, de facto é um rapé diferente dos outros. Começo por dizer que quando alguém consagra Ayahuasca, nem que seja só uma vez, a partir daquele momento, sempre que consagrar rapé, sobretudo se for um rapé de um vegetal, de uma planta mestre que esteja ligada à Madrecita, há sempre a possibilidade de entrar em contato com as energias da Madrecita. Ou seja, quando nós consagramos Ayahuasca e depois vamos tomar, por exemplo, uma jurema, em termos de rapé, é muito provável que durante o processo nós possamos ter a presença, sentir a presença da Madrecita. Isso é ainda mais verdade e ainda mais perceptível uma cerimónia com o iopo. O iopo é um rapé diferente daqueles que eu conheço, daqueles que eu já consagrei. É o meu preferido, de facto, e é o mais diferente de todos. Porquê? Porque, primeiro, nos transporta para um universo, para uma plataforma do espaço-tempo muito semelhante a da Madrecita. Uma consagração do rapé e opo é quase que uma cerimónia de consagração da Ayahuasca concentrada, condensada e, portanto, é muito provável que durante aquele processo possam surgir alguns sintomas que se costumam sentir numa consagração da Ayahuasca. Daí que, ainda mais importante, a preparação e percebermos que pode haver uma limpeza, uma purga, através do vómito, através do número 1, o número 2. Pode haver também algum descontrolo emocional numa situação onde as energias sejam mais poderosas, mais fortes. E, normalmente, é um rapé que tem uma duração que pode chegar até às 2, 3 horas de trabalho. Enquanto que um rapé normal pode durar 15, 20 minutos, o iopo, de facto, muitas vezes exige-nos um trabalho de 2 até 3 horas. E, depois, é o após também, que é um pouco diferente, que é, enquanto que num rapé normal aplicado uma dose baixa, média, ao fim de uma hora já estamos impecáveis, podemos seguir a nossa vida normal. No caso do iopo, muitas vezes é preciso mais horas. Muitas vezes até eu aconselho as pessoas a pernoitar no local da cerimónia. Daí a importância de levar as mantas, daí a importância de levar o saco de cama, daí a importância de levar roupa quente e pronto. E, às vezes, haver a possibilidade de necessitar de pernoitar no local da consagração ou não. Porque depois também há momentos em que a experiência dura uma hora, uma hora e meia e ao fim de duas horas estamos impecáveis para seguir para casa. Ok, Mário. Então, queres promover a tua próxima cerimónia de iopo? Onde é que vai ser? Muito bem. Posso promover, já que insistes. Normalmente, a cerimónia de iopo, deixa-me dizer-te, que é uma cerimónia muito intimista. É uma cerimónia que eu tenha algum cuidado com as pessoas, com quem faço. Porque é muito importante a força do grupo, é muito importante perceber as energias que vão estar no grupo a trabalhar a energia do iopo. Quase como se fosse uma cerimónia de ayahuasca. A próxima cerimónia será no dia 5 de novembro, num espaço aqui perto de Lisboa chamado Enxara, em que eu terei, digamos que, o prazer de inaugurar, de iniciar o trabalho com o iopo assim ao público, não é? E obviamente que é uma medicina que eu aconselho a todas as pessoas que tenham um nível de saúde que o permita fazer, ou então aconselho e acompanhado pelo médico e também a todas as pessoas que sentirem o chamado, serão bem-vindas. Os contactos vão estar nas notas do vídeo. Àqueles que, entretanto, virem este vídeo, que já passou a data, é uma questão também de entrarem em contato e saber qual é a próxima data e o próximo local da cerimónia. Ayahu! Obrigada! Tá bom!